Oi, eu sou a Bete Mattelli e agora eu vou ensinar vocês a pintar em abóbora, que faz parte do meu kit Cozinha Colorida da Vitrine do Artesanato. Para esta aula, eu quis dar um efeito de noite, por isso eu escolhi esse tecido nesse tom de rosa e já vou fazer a pintura dando uma dica. Se você não gosta de pintar com os tons noturnos, não tem problema, você pode fazer abóbora usando as mesmas cores que eu fiz na pintura da laranja. Bom, então para fazer esse efeito noturno, eu usei cores escuras, tá? Porém aqui, no corpo da abóbora, para dar a ideia de que ela é uma casinha, eu fiz na parte de dentro, tons de luz, usando o mesmo amarelo-limão que eu fiz nas outras aulas. Porém, tem um detalhe, se você vai usar uma cor clara num tecido escuro, você tem que dar uma cor branco embaixo, como base, para que não interfira a cor do tecido aqui na luz. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o branco, eu vou aplicar aqui dentro da janelinha e vou aguardar a secagem. Nesse caso aqui, eu já vou aplicar direto. Mas, quando você estiver fazendo na tua casa, aplique uma de mão de branco e espere secar. Agora, eu vou pegar o amarelo-limão e vou aplicar por cima do branco. Quando estiver seco, o cor de rosa vai aparecer. Então, você vai precisar fazer esse detalhe por duas vezes. Então, não adianta que a cor escura, ela vai se sobressair assim que a cor secar. Precisa fazer. Se, com duas vezes, você não conseguir cobrir, você vai repetir pelo menos três vezes esse efeito. Somente onde você quer que fique bem coberto. Então, eu fiz isso, esperei secar e depois eu vim com o pincel filete e cobri em volta da janelinha, fiz aqui, do mesmo jeito que eu fiz nos outros trabalhos anteriores. Para fazer a abóbora, eu quis também dar um pouquinho de luz, como se a lanterninha estivesse iluminando aqui, pelo lado de fora da minha abóbora. E eu fiz do mesmo jeitinho. Apliquei o branco, aguardei a secagem. Depois que secou, é que eu vim fazendo um tom de laranja por cima do branco seco. Então, apliquei o branco. Vamos imaginar que esse branco já esteja seco. Então, peguei o amarelo ouro, apliquei por cima do branco. E também peguei um pouquinho do vermelho e vim colocando suavemente. Sendo que, nesse caso, o movimento tem que ser um movimento de curvas, ó, para seguir aqui o formato da nossa abóbora. Então, fiz isso, esperei secar e fiz de novo. Até que eu quisesse que o tom ficasse bem clarinho. Então, nesse caso aqui, você poderá fazer também de duas a três demãos. No caso aqui, a abóbora, ela tem alguns gomos. Então, você precisa separar esses gomos. Como é que eu separei isso? No caso da noite, eu vou usar o preto. E venho colocando, ó, um pouquinho de preto, separando cada gomo. Então, eu fiz isso em todas as partes da abóbora. No tecido pronto, que o desenho já está bem pintado, fica mais fácil de observar isso daqui. Em algumas partes, você também pode dar umas manchinhas usando o verde pinheiro. Contanto que você não se esqueça que secou, você vai ter que repetir a mesma operação. Então, agora, eu vou fazer o fundo. Pro fundo, eu quis aproveitar as cores aqui do tecido. Então, o tecido, ele tem uma cor bem magenta. Então, nessa parte aqui de cima, eu peguei o amarelo-limão e vim fazendo movimentos circulares sem nada por baixo. Sem branco nada. Olha como ele já absorveu, como ele fica bem suave. Então, eu fiz esse fundo assim. Fui aplicando o amarelo-limão e fui fazendo movimentos circulares. Da mesma coisa aqui, olha, você vai perceber que quando a tinta absorveu, ela já ficou com uma outra cor. E eu vou fazer isso tudo nessa faixa. Na parte de cima, eu já fiz a mesma coisa. Pra dizer que aqui estava mais escuro, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Eu já usei o violeta. Então, da mesma forma. Peguei o violeta e vim fazendo o movimento circular, deixando aqui mais escuro. Quando eu puxo de cima pra baixo, aqui tem bastante tinta, eu venho puxando. E olha, esse pouquinho de tinta, ele vai se misturando com a cor magenta do tecido e vai dando esse efeito de noite. Então, aqui eu não precisei usar o magenta, porque eu usei a cor do próprio tecido. Então, eu venho com o violeta de cima pra baixo e com o amarelo-limão de baixo pra cima. E fiz toda essa faixa no meu pano. Depois que eu fiz isso, que eu fiz todo o fundo, eu quis fazer aqui embaixo também, olha, uns efeitos de mais escuro. Pra aqui, eu também usei, no caso, o magenta do tecido. E o que que eu fiz? Eu peguei agora, olha, escureci com a própria cor magenta. Então, aqui embaixo, eu usei a cor magenta sobre a cor do tecido. Olha o efeito que deu. Então, aqui eu deixei a própria cor do tecido. E aqui embaixo, eu vim com o magenta de baixo pra cima. Então, foi todo isso o fundo que eu fiz aqui no meu pano. Depois que você fez o fundo, você vai passar pros elementos. Então, no caso aqui da folha, do mesmo jeito que você pinta a folha da abóbora, você pinta a folha do figo. Inclusive, elas têm um formato de desenho muito parecidos. No caso aqui, eu só mudei a cor. Eu usei verde pinheiro e preto pra sombrear. Então, o jeito de fazer é mesmíssimo da aula do figo. Pra fazer a lanterna, eu também fiz igual aqui a janelinha. Passei o branco, preenchi com o amarelo e limão e contornei com o preto pra dar efeito como se da lanterninha estivesse saindo a luz que ilumina aqui, no caso, a abóbora. Agora, eu vou ensinar pra vocês que quando eu criei esse desenho, eu quis dar a ideia de uma casinha. Então, eu peguei o chapéu, que no caso aqui, eu fiz bem grande pra dar o efeito de telhado. Então, como ele é um telhado, ele vai fazer uma sombra aqui embaixo. Então, eu peguei um pouquinho de marrom e coloquei aqui, olha, debaixo do telhado pra dar efeito de sombra. Então, quando ele se une aqui, ó, com essa parte mais clara que tá recebendo a luz da lanterna, debaixo do telhadinho vai ficar mais escuro. Olha, aqui já está quase seco. Eu já vou entrar com uma segunda de mão pra dar o efeito que eu estou... que eu disse no começo dessa aula, ó. Você vai colocando. Olha como ele já fica mais encorpado. Um pouquinho do vermelho. E você vai chegar na cor da abóbora original do meu... do pano pronto. Bom, pra fazer o chapéu, o que que eu fiz? Eu peguei o preto e preenchi todo o chapéu com preto puro. Só que antes, eu precisei dar uma luz aqui no centro pra que ele ficasse com um formato meio arredondado. Só que essa luz, eu não coloquei o branco puro. Eu coloquei... dei uma ideia de um cinza. Então, eu coloco aqui o branco. Um pouquinho de azul celeste sobre esse branco. E agora, eu vou pegar o preto e vou preencher o restante do chapéu sempre da pontinha, bem preto, puxando pra cima da mistura do azul com o branco. Então, ele vai ficar uma luz aqui no centro, dando o formato do chapéu, uma luz meio azulada. Não é pra fazer com o branco puro. Então, preenchi. Do outro lado, também, eu venho com o preto, que é o lado que tá mais escuro, puxando pra dar esse efeito de luz somente aqui na parte central do chapéu. Vou terminar aqui de preencher essa pontinha caída. E vou fazer uma bordinha com o mesmo efeito de luz. Ou seja, misturando branco com o azul celeste. Então, aplico o preto. Vou pegar o azul celeste. Vou até trocar de pincel. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. Vou pegar o azul celeste. Vou aplicar aqui na beiradinha do chapéu, na parte de cima. Depois que eu apliquei o azul celeste, é que eu vou colocar um pouquinho de branco, pra deixar esse azul acinzentado. Foi esse o efeito que eu quis dar na parte superior aqui do chapéu. Espera secar e retoca com um pouquinho de preto. Essa parte aqui também foi feita do mesmo jeito. Concentrando aqui essa iluminação, seguindo a mesma direção aqui no chapéu. Pra fazer, no caso aqui, por ele ser um chapéu, eu quis colocar um laço. E esse laço, eu quis aproveitar a mesma cor do tecido. Então, eu peguei o violeta, contornei a fita aqui e vim puxando, sem cobrir todo o rosa do tecido. Aqui tem uma fivela, e no centro dessa fivela, olha, ele também está com a cor do tecido. Só que eu coloquei um pouquinho de branco. Misturei. E fiz essa fivela dando uma ideia também metalizada. Então, eu apliquei branco em volta dela todinha. E cobri com o preto, pra que ele desse um tom meio de cinza. Pouquinho preto, pra não ficar muito escuro. Aqui dentro também, eu quis dar um tom mais escuro. Então, eu vim com ele e fiz uma manchinha. Pra continuar aqui o nosso efeito, a nossa abóbora, ela também tem uns bichinhos em volta dela. Como nos outros panos, eu quis colocar joaninhas, boboletinhas. Nessa aqui, pra dizer que seria um efeito noturno, eu preenchi com o desenho de uns morceguinhos. Então, eu vim, simplesmente, bem facinho, preenchi o morceguinho com o preto, as asinhas, o corpinho. E aí, eu vim com o pincel filete, dando os efeitos. Aqui, eu fiz duas pontinhas, como se fosse uma anteninha. Procura deixar bem detalhado aqui na asinha dele, esses biquinhos, pra dar o efeito da asinha toda pontudinha do nosso morcego. E os efeitos de iluminação foram os mesmos que eu fiz aqui no chapéu. Um pouquinho do azul celeste, na parte de cima, com um pouquinho de branco. Não pode ficar muito branco. Se colocou branco e ficou demais, vem com o pincel e retira. É só um efeito mesmo, porque quando é noturno, você não pode exagerar no branco. Eu também quis fazer aqui uma vassoura encostada aqui na porta. Então, o que eu fiz? Peguei o preto, preenchi o cabo da vassoura. Por quê? Porque se ele é noite, essa parte de baixo aqui recebe pouca luz. Então, a gente tem que deixar ele bem escuro. Então, coloquei aqui o cabo preto. E vim dando um efeito. Aqui também já deixei facilitado no risco aonde é a sombra da vassoura, pra dizer que essa pouca luz que vem aqui da lanterna, está iluminando e fazendo uma sombrinha aqui. E aí, eu vim com o mesmo azul celeste, apliquei em cima e um pouquinho de branco. Bem pouquinho. E fiz também uns tracinhos pra dar o efeito da palha da vassoura. Toda essa parte de baixo aqui, ela não pode receber luz intensa. O que eu estou fazendo, novamente eu vou dizer, um efeito noturno. Então, nós vamos preencher com preto toda essa parte aqui. Vamos preenchendo com preto, com movimentos de vai e vem. E fazendo uns efeitos. Misturando um pouquinho do azul celeste. Fazendo esses movimentos de vai e vem. Azul celeste preto. E um pouquinho só de branco. Bem pouquinho. Pra dar um efeito acinzentado. Não podemos carregar no branco aqui nessa parte. No caso aqui da escadinha, o que que eu fiz? Em vez de colocar branco, eu dei uns efeitos com a cor magenta. Eu fui aplicando magenta na escada. E depois que eu coloquei o magenta, é que eu fiz um cinza e vim colocando aqui em cima. Ou seja, fui misturando preto com branco pra dar os efeitos aqui, marcando os degrauzinhos dessa escada. Eu vou encerrar dando um detalhe. Quando a gente faz uma paisagem, você geralmente tem lá, no caso, uma árvore com folhinhas. Nesse caso aqui, eu quis dar a ideia de uma árvore seca. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o preto, preenchi todo o caule dela com o preto. E todos os galhos, eu fiz com o pincel filete, um a um. E também eu quis colocar o mesmo brilho do jeito que eu fiz, tanto no chapéu, quanto nos outros elementos escuros. Então, fui colocando aqui o preto e vim também dando os efeitos como se fosse um brilho com o azul celeste misturado com o branco. Pra terminar, eu fiz também uns matinhos aqui embaixo. Esses matinhos eu fiz com o preto da seguinte forma. Eu peguei um pincelzinho menor e vim puxando de baixo pra cima, riscando. Por quê? Porque eu queria que a pontinha ficasse bem fininha. Então, você pega o pincel, aperta aqui embaixo e puxa riscando pra que ele forme esse matinho escuro. Depois que eu fiz isso, vou repetir mais uma vez. Tem que dar o mesmo efeito de brilho. Então, novamente. Só que agora com o pincel filete, eu vim dando o brilho com o azul celeste e o branco. Se ficar muito branco, novamente eu vou repetir. Vamos tirar o excesso de branco com um outro pincel lindo. Essa foi a nossa aula abóbora com efeito noturno. Espero que você tenha gostado. E se você ainda não comprou o kit Cozinha Colorida com Betty Mattelli, entre em contato com a vitrine, porque ele realmente está incrível. Até a próxima. Tchau. Pero Obrigado.